Olha só que top galera, essa escultura é boa A CIDADE NO BRASIL 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 Ai beleza, isso aqui é bom É grande, mano Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó É grande Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó olha o tio aqui cara do céu minha nossa isso aqui é uma faca de verdade a bola de neve caraca opa 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 O monstro do lado. O monstro do lado. Opa, vi um barulho aqui. Opa, arrancaram o dedo. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.